salve salve galera seja bem-vindo ao nosso canal Criscao Games quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha muito obrigado obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores hoje vou trazer para vocês pessoal um vídeo aí bem simples tá fácil curtiu também é um vídeo muito longo e como comprar um motoclube no GTA 5 online beleza isso mesmo como comprar um motoclube no GTA 5 online tá bem baratinho pessoal fácil fácil beleza bem simples ó você entrou aqui no GTA online né você vai abrir seu celular no GTA certo só colocar a setinha para cima tá ele vai abrir aqui ó você vai vir aqui no internet tá sempre que você abrir o celular vai ter a lista de serviço para vocês você colocar para baixo internet aperta x ele vai abrir a tela certo vocês vão ver aqui ó fora o mês banque beleza vamos ver o mês e banque entrar certo vamos comprar o motoclube né ele não fica com o nome motoclube aqui beleza pessoal por isso alguns encontram dificuldade de achar e para comprar comprar né aí vocês vem aqui ó sede tá apertou em sede ele vai mostrar aqui ó todos os motoclube tá isso mesmo o motoclube ele fica com o nome sede tá por isso alguns tem dificuldade aí para achar beleza aqui ele tem vários valores ó e esse aqui tá 472 tá é mais afastado da cidade né e esse aqui tá 495 não é tão caro tá 449 né 420 395 certo 366 esse é o mais barato porém ele é afastado da cidade né ele fica em Delperro Beach né esse aqui é o meu que eu já tenho né aqui ele fica bem no centro da cidade mais perto aqui e com ele o pessoal você pode fazer várias coisas tá é nome de clube o nome da mulher essa daqui é a mulher rambo você coloca aí armário de arma é oficina de moto tá quando você comprar o seu ele vai trazer essas coisas aqui certo vai ter mais umas coisinha ó se quiser renovar né aqui no meu caso eu não vou renovar tá mas quem for comprar ele aí pessoal tem que colocar mural é estilo para deixar ele mais mais atraente né tem esses comandinho aí também ó nome do clube tá Oi e aqui esses que eu já tenho né o armário certo eu espero que tenha ajudado se gostou já deixa aquele joinha que puder compartilhar também muito obrigado beleza aqui é um vídeo simples de como comprar um motoclube tá vou fazer aqui novamente né mais uma vez você vai colocar a setinha para cima tá vai ver no nome internet apertou x ele vai abrir vai abrir aqui a página né vai vir aqui ó mês e branca tá aperta entrar vai no nome sede tá aqui ó sede beleza e aqui está disponível aí os motoclube tá ele fica com o nome sede né mas são motoclube beleza tem vários valores com ele também você pode fazer aí esquema aí para ganhar dinheiro e ficar rico rico aí é fácil fácil beleza espero que tenha ajudado fiquem com Deus até a próxima valeu fui